Se você transmitir ao vivo não vai, né? Olá pra todo mundo, quem está na sala, deixa eu fechar pra mim a câmera aqui, olha. Tiago, Natália, cortei o visual de vocês, só eu tô aparecendo agora. Olá pra todo mundo que tá entrando na sala, para a nossa live, esperando o Prof. Neymel. Vamos lá. Vocês estão com o YouTube aberto? Eu agora tô. Beleza. Eu tô entrando aqui no meu, beleza? Já estamos vendo vocês. Onze pessoas na sala, sejam muito bem-vindos. Tiago, Natália, cortei o visual de vocês, só eu tô aparecendo agora. Dia a dia com a turma da Mônica. Ah, só... Como é que é? Pera aí, tô vendo aqui a galera que tá entrando. Player number one, opa, olá. Maluy, olá. Gabriel Rodrigues, olá. Dia a dia com a turma da Mônica. Boa tarde, professor, tudo bem? Vi que vai ter aula pela Escola 1 do CAP e UERJ. Não, calma, não é aula. É um aulão no sentido de que a gente tá falando sobre vários temas, tá, pessoal? Mas não é aula do conteúdo do CAP, não. O tema Biologia é fora da caixa, correto? Não, esse é o nome do meu canal. Obrigado de antemão e mais uma vez, boa tarde, professor. Boa tarde. O nosso tema de hoje é resolver questões do Enem. A gente vai destrinchar o Enem, no caso aqui de 2019, da primeira aplicação. Mário do Zé, o Mário foi do oitavo, agora é do nono, no ano, 2020. Mário é do nono, olá, Mário. É... Obrigado de antemão e mais uma vez, boa tarde, professor. Boa tarde. O nosso tema de hoje é... Ah, deixa eu ver se tá dando o Enem aqui. A gente vai destrinchar o Enem... Deixa eu ver se eu consigo te ouvir aqui, Natália. ...de 2019, da primeira aplicação. A Mário do Zé, o Mário foi do oitavo, a Mário do Zé... Maravilha, Natália. Seu som tá saindo aqui no canal, com um delay enorme, entre os 10, 12 segundos, por aí. Mas a gente tá te ouvindo. Beleza, Natália? Beleza. Beleza. Começou... Oi, prof, Gabriel Ramos. Táxon Brasil, tá sempre aqui nas nossas transmissões. Olha, olá, sejam bem-vindos. Editora Táxon Brasil, recomendo muito pra quem quer comprar livro de botânica, pode comprar lá. Procura aí no Google, Momento Jabá e dos Amigos. Gabriel, não consigo ir pelo Zoom, Gabriel, porque não tá rolando o Zoom hoje. A gente tá fazendo a transmissão unicamente aqui pelo nosso canal, tá? Valeu pela aula. Player não é boa, boa tarde. Marco Antônio, Félix. Oi, Ney. Oi. Player não é boa, tá dando retorno, não é? Porque eu já cortei esse retorno, agora tá correto. Angela Almeida. Boa tarde, professor. Eu sou o Stephanie do Oitavo ano. Eu gosto dos nicks que começam com o nome. Na verdade, a pessoa tem outro nome totalmente diferente. Bem-vinda, Stephanie do Oitavo ano. Não é da Angela. Às vezes é do pai, né? Da mãe, do tio e tal. E tá ali usando o nick. Ok? A gente já vai começar. Estava 13 pessoas assistindo agora. Pra quem tá chegando aí, essa nossa live é sobre resolução de questões do ENEM do ano de 2019. Primeira aplicação Se você quer essa prova na íntegra Acesse o site do Inep No Inep tem todas as provas De todos os anos desde que eles começaram A salvar no sistema Você vai ter os gabaritos oficiais Você vai ter as provas oficiais Divididas também por cores e por datas de aplicação Prova azul, prova branca, prova amarela E etc Quanto mais vocês treinarem as questões Mais chances vocês tem de passar na próxima prova Sabe, sei lá Deus, quando mais Quando acontecer Vocês vão estar preparados para essas questões Agora temos 20 pessoas na nossa live Sejam todos muito bem-vindos Priscila Magalhães também é professora de Biologia Bióloga, na verdade Professora, não no sentido licenciada Mas daqui a pouco está licenciando aí João do sétimo ano, bem-vindo João Tudo bom? Alunos do CAP do sétimo ano, do oitavo ano Na RP às vezes a gente conversa A gente também tem questões Que estão no vestibular da UERJ, por exemplo, ou no ENEM Que a gente acaba resolvendo no conteúdo de vocês Então também é importante vocês estarem aqui Player number one é do primeiro ano 15 assistindo agora, o pessoal vai entrando Temos aqui os professores que vão corrigir as questões do ENEM Eu, Neymelo Professores de Biologia do CAP UERJ E os outros professores são Tiago Savion e a Natália Kuczynski Todos aqui professores do Colégio de Aplicação da UERJ Beatriz, oi Bia, tudo bom? Olá Natália, fala Enquanto que alunos entram, será que não seria legal disponibilizar o link da prova Aqui no chat Beleza Boa ideia Eu vou disponibilizar O número da questão e aí o aluno acerta Tá ótimo, excelente Pessoal, tô disponibilizando pra vocês aqui o link com provas e gabaritos do ENEM No caso aqui vocês vão encontrar o 2019 Uma prova que se chama PPL Na verdade eu falei primeira aplicação Na verdade é a segunda aplicação essa prova aqui Tô disponibilizando então no chat do YouTube Aqui lá vai Provas e gabaritos Enem 2019 Segunda aplicação Pra quem não tá acostumado com o ENEM e nunca fez Esse foi um ano que a gente teve duas aplicações Então tem uma outra versão de prova de 2019 Que numa outra ocasião a gente vai tá por aqui resolvendo, ok? E vou mandar aqui pra vocês também, ó Diretamente o link de download dessa prova Pra vocês também baixarem e resolverem quando quiserem Vamos lá aqui Pronto, pessoal Alessandro Nascimento Olá Alessandro Bem-vindo Você dá aula para o oitavo ano do CapWare? Não, esse ano não estou dando aula para o oitavo ano A matéria é de que ano? Oi? Fala Natália Oitavo ano, eu e Tati Ah, então A Natália Kutianeski que tá aqui com a gente E a Tati Docile ou Luna? Luna E a Tatiana Luna Que dão aula para o oitavo ano É... Boa tarde, professor Tudo bem? Obrigado por nos proporcionar essa aula Eu que agradeço a presença de vocês Essa aula vai ficar salva no seu canal Vai ficar um tempinho sim Qual a cor da prova? A gente... Boa pergunta, Letícia A gente tá na prova azul Ok? Só pra vocês terem a ordem das questões Mas de qualquer jeito a gente vai mostrar as questões Enumeradas Vou mostrar pra vocês como é que vai ser aqui A coisa É... Vamos lá Por exemplo Agora a Natália Você começa a aparecer aqui Vai ter um delay de uns 10 segundos Nós três estamos aparecendo no canto da tela Vocês que estão assistindo essa aula Então estão vendo um exemplo A professora Natália vai começar A rodada de questões Ela vai começar pela questão 93 O que vocês estão vendo nesse momento então Sou eu mexendo aqui com o meu mouse E vocês estão vendo o enunciado na íntegra da questão 93 Junto com as opções A, B, C, D, E Dessa prova Se você mudar a prova Pega por exemplo Uma prova amarela Ou uma prova branca Você vai perceber que a ordem das questões está diferente Mas as questões são as mesmas Ok? Então É... Acho que a gente pode começar Temos 30 pessoas assistindo Maravilha de live Podemos então professores? Podemos Então vamos lá Professora Natália Kutchans Que começa com a primeira rodada de questões Questão 93 Manda bala Natália Ah, rapidinho Boa tarde pessoal A Natália rapidinho É... Oi A Natália rapidinho Oi Esqueci de dizer aí pra galera Dúvidas pessoal em relação à questão Em relação às opções Eu vou estar ligado aqui no chat Professor Thiago também Se vocês tiverem alguma dúvida Elas vão ficar pro final da questão A Natália vai dar um encerramento da questão Eu vou dar uma olhada no chat Se tem alguma dúvida A gente passa pra ela Se não tiver Continuamos Se aparecer alguma dúvida retardatária Tipo A gente está numa questão lá na frente Alguém tem uma dúvida da questão que já passou A gente deixa para o final desta live Combinado? Então Dúvidas da questão atual Enquanto a questão atual estiver passando na live Se aparecer uma dúvida posterior A gente volta só no final da live Pra gente não interromper os professores Ok? A Natália então dá o sinal pra gente Quando terminar cada questão E eu vou passando aqui pra gente Vai lá Natália Mete bronca Tá ok Pessoal Boa tarde Obrigada pra todos que estão aqui acompanhando A gente no canal do professor Ney Então como eu falei Seu professor é a Natália Kutyanski Que assim começar as aulas em 2020 Estarei com oitavo ano Bom A primeira questão que eu selecionei pra vocês Foi a questão 93 Da prova azul Então qual o tópico Que ela vai abordar É o tópico sobre qualidade de vida Das populações humanas Ok? Então eu vou ler primeiro o enunciado Depois eu vou dar as opções De resposta Então a esquistossomose Barriga d'água Caracteriza-se pela inflamação Do fígado e do baço Causada pelo verme Esquistossoma manstone O esquistossoma O contágio ocorre Depois que larvas do verme São liberadas na água Pelo caramujo do gênio Bionfalário Que é o hospedeiro intermediário E penetra na pele humana Após o diagnóstico O tratamento tradicional Utiliza medicamentos Por via oral Para matar o parasita Dentro do corpo Uma nova estratégia terapêutica Baseia-se na utilização De uma vacina Então o tradicional É um medicamento Via oral E o que agora está se propondo É uma estratégia terapêutica Que se baseia na utilização De uma vacina Feita a partir de uma proteína Extraída do verme Que induz o organismo humano A produzir anticorpos Para combater E prevenir a doença Então a questão é Uma vantagem da vacina Em relação ao tratamento tradicional É que ela poderá Então o que a vacina pode fazer? Primeira coisa A questão Que eu sempre dou como dica É ver as partes principais da questão Apesar de ser um enunciado grande O que a gente pode destacar? Estamos falando Da esquistossomose E a proposta é Além do medicamento oral Ter uma nova estratégia Que é a utilização de uma vacina Quando a gente fala de vacina O que a gente tem que pensar? Em uma medida profilática Certo? Então a questão Uma vantagem da vacina Em relação ao tratamento tradicional É que ela poderá Letra A Impedir a penetração Do parasita pela pele Letra B Eliminar o caramujo Para que não haja contágio Letra C Impedir o acesso Do esquistossomo Especificamente Para o fígado Letra D Eliminar o esquistossomo Antes que ocorra O contágio Com o organismo E letra E Eliminar o esquistossomo Dentro do organismo Antes de manifestação De sintomas Então Se a estratégia terapêutica Baseia-se na utilização De uma vacina Nós temos que pensar O que? Numa estratégia Para eliminar O esquistossomo Dentro do organismo Antes da manifestação De sintomas Que seria a letra R Então você na verdade Vai introduzir Como diz lá no enunciado Ele já dá uma dica Uma proteína Estrela do verme Isso vai estimular A produção de anticorpos Então quando você entrar Em contato Com esse verme Novamente Você vai ter anticorpos Contra o esquistossomo Dentro do organismo Impedindo a manifestação Dos sintomas Ok? Ok galera Foi né Não vi ainda Nenhuma dúvida aqui Na primeira questão Da professora A Natália Alguém tem alguma dúvida? Tá beleza Agora deixa eu ver É porque eu vi agora O delay Tá vendo Toda vez que eu olho Para o vídeo Eu tenho delay Eu me confundo Ok Ninguém então tem dúvida Talão Bem-vindo Talão Mais ninguém Então vamos passar Para a próxima questão Deixa eu mudar aqui É a questão Todo mundo entendeu? Será que alguém tem dúvida? Todo mundo ok Não veio nenhuma dúvida aqui não A Natália Acho que essa então Ficou bem explicada Ficou ok Vamos então Para a próxima questão Que é a questão Número 101 Do Enem Já está na tela Então vamos lá Então vamos lá Porto de resistência Na busca Por melhores resultados No entanto A administração Da Erika Portina Recombinante No esporte Foi proibida Pelo Comitê Olímpico Internacional Em seu uso Considerando Dota Ou seja Se você tem Um aumento De hemácias Você vai aumentar O transporte Do que? Vamos pensando aí Quando eu der as opções Para vocês A relação Da hemácia Com o melhor rendimento Dos atletas Nas Olimpíadas Então a questão é Uma influência Que esse DOPE Poderá exercer Na melhoria Da capacidade física Desses atletas Está relacionada Ao transporte D Então Se você tem Um aumento Se essa eritropoetina Esse hormônio Vai influenciar Na maturação Dos eritrócitos Ou seja No transporte De alguma coisa Vamos pensar aí Então Esse atleta Está relacionado Ao transporte D Letra A Lipídios Para aumento Do gasto calórico Letra B ATP Para aumento Da síntese hormonal Letra C Oxigênio Para aumento Da produção De ATP Letra D Proteínas Para aumento Da massa muscular E letra E Vitamina C Para aumento Da integridade Dos vasos sanguíneos Então Quando a gente Está falando Então Do aumento De massas Você vai ter Um aumento Do transporte De oxigênio E o oxigênio Ele é importante Para o funcionamento Das mitocondrias Que são responsáveis Pela produção De ATP Então Se eu tenho Mais hormônios Eu vou ter Uma maior Maturação Dos eritróxicos Consequentemente Maior disponibilidade De oxigênio E produção De ATP Ou seja Os atletas Vão ter Mais energia Vão melhorar A capacidade física Por isso Que O Comitê Olímpico Internacional Considerou Dope O uso Desse Hormônio Para os atletas Ok Natália Fechou a questão Ok Ok Beleza Vamos esperar Aqui Tem um delay Henrique Castro Enquanto você estava Falando Acertou Letra C Mário botou D Mário botou D Em proteínas Para o aumento Da massa muscular Galera Qualquer dúvida Que tenho aqui A Natália Uma pergunta no chat Eritrócito É sinônimo De hemácia? Então Quando a gente Pensa Em eritrócito A gente tem que pensar Que é uma cela Que faz parte Do processo De transporte De oxigênio Então A eritropoetina Ela é um hormônio Que vai influenciar Na maturação Dos eritrócitos Tá Então Se você estiver Com a questão Você consegue Ver isso denunciado E é isso E aí no então Com a administração Desse hormônio É que foi proibido Porque ele vai Influenciar Na maturação Dos eritrócitos Que tem a ver Com a melhora A melhora Da capacidade física Via Aumento De transporte De oxigênio E consequentemente Produção de ATP Beleza O Mário Desculpa Errei Tem problema não Mário Aqui é pra gente Tirar dúvida mesmo Temos três professores Aqui na sala Exatamente pra ajudar vocês Não tem resposta boa Não tem resposta boa Aqui é pra acertar Lá na frente Isso aí Pode A gente tá aqui Pra ajudar Não é prova Não é teste Não é pegadinha Pra ajudar vocês Então Bia tá perguntando Aqui qual é a letra A letra Desse gabarito É letra C Só pra quem chegou aí Depois A gente tá corrigindo A prova azul Da segunda aplicação Do Enem De 2019 É Eu mandei aqui Já no chat Vou mandar de novo No final Pra quem Tiver chegando depois O link Pra você baixar Essa prova do Enem E também pra baixar Várias outras Junto com o gabarito É O Mário A Natália Perguntou assim Tem como a letra B Deve ter se confundido Porque É Tem o ATP ali Realmente Você tem Uma relação Com o ATP Mas primeiro A questão é Uma influência Que esse doping Poderá exercer Na melhoria Da capacidade física Desse atleta Tá relacionado Então primeiro É Ao transporte Do oxigênio Pra aumentar A produção de ATP Beleza Então é questão aí Denunciada É A Natália O Mário Tá perguntando Eu não entendi direito Por que oxigênio E ele perguntou assim ATP É o que mesmo? Tá Então vamos lá Primeiro É Ele pergunta Do que Esse hormônio Vai influenciar No transporte Do que? Então primeiro Transporte De lipídio De ATP De oxigênio Proteínas Ou vitamina C Então vai influenciar É No transporte De oxigênio Só que lembra A mitocôndria É uma organela E Mário E Mário Você estudou isso No octavo ano Você vai lembrar É É uma organela Que ela utiliza O oxigênio Pra fazer Respiração celular E produzir ATP Então A relação É do transporte De oxigênio Se você tem A presença do oxigênio De mitocôndria Consegue fazer Respiração celular E produzir ATP Foi Mário É A Natália A ATP É a nossa moeda De energia Né A tenosina Triospato É a nossa moeda De energia No organismo A Natália A Thaís Tá pedindo Você pode explicar De novo A relação Do ATP Com a síntese hormonal Ah tá Então vamos lá Na verdade Aqui é uma sequência Da questão Então Ó É porque Ela não deve estar Com a questão Na mão Vamos lá Não, mas a questão A gente tá com a questão Aqui no YouTube Ah, a questão Tá projetada Ela aparece Acompanha aí O enunciado Então o enunciado Diz que A EPO É um hormônio Secretado pelos rins Que vai influenciar Na maturação Dos eritróxicos Suas formas de recombinagem Sintetizadas no laboratório Tem sido usadas Em alguns atletas Em esportes de resistência Na busca de melhores resultados Por que melhores resultados? Porque se você vai ter Mais esse hormônio Você tem mais eritróxicos Você vai ter Um aumento Do transporte De oxigênio Então se você tem Mais desse hormônio Você vai ter Uma maior maturação Dessas telas Que vão Que são responsáveis Pelo transporte De oxigênio Consequentemente Se você tem Mais oxigênio Você vai ter Um maior funcionamento Das mitocônios Em nível de produção De ATP Sendo que ATP É a energia Do nosso organismo A nossa moeda Energética Tá? Então se você tem Mais desse hormônio Qual é o resultado Final lá? O aumento Da produção de ATP De energia Então Se o atleta Está usando mais Desse hormônio Imagina um atleta Que utiliza esse hormônio E um atleta Que não utiliza Então o atleta Que está utilizando Esse hormônio Ele vai ter Uma maior produção De energia Do que o outro atleta Que não está usando Isso é correto Numa competição Qualquer seja Que no caso É no nível olímpico Não Porque obviamente Que o aluno Que utiliza o hormônio Ele vai ter Uma produção De energia Muito maior Que o outro E ele Esse primeiro Que utilizou O hormônio Ele vai ter Um rendimento Melhor Do que o outro Que não utilizou O hormônio Por isso Que é considerado Faz o exame Anti-doping Para saber Se ele está usando Esse tipo De hormônio E várias Outras Substâncias químicas Isso aí Acabou respondendo Também Acabou respondendo Também A outra dúvida Aqui do Mário Que estava exatamente Perguntando Por que é considerado O doping Então a Natália Acabou respondendo Isso aí No meio Acho que podemos Passar para a próxima Essa aí Deu bastante assunto Foi legal Podemos a próxima Então pessoal A Natália Pode Vamos lá pessoal Vamos lá então Questão 123 Isso Já está na tela Isso Show Então o tópico Do edital do ENEM É moléculas Células E tecidos Associando também Com um outro tópico Que é ecologia E ciências ambientais Ok Então vamos lá Pronunciar A poluição Radioativa Compreende Mais de 200 Nuclídeos Sendo que Do ponto de vista De impacto Ambiental Por isso que está Relacionado Com o tópico Ecologia e ciências Ambientais Destacam-se O pésio 137 E o estroncio 90 A maior Contribuição De radionuclídeos Antroposentos No meio Marinho Ocorreu Durante As décadas De 1950 E 1960 Como resultado Dos testes nucleares Realizados Na atmosfera O estroncio 90 Pode se acumular Nos organismos Vivos E em cadeias Alimentares E em razão De sua semelhança Química Pode participar Num equilíbrio Com o carbonato E substituir O cálcio Em diversos Processos Biológicos Quando você fala De uma questão Dessa Antes de a gente Prociso Estar pedindo Para a pergunta Em si Vocês veem Que no início Tem um texto Você começa A ficar assim Perdido Meu Deus 137 Estroncio 90 Na década De 50 Vamos focar É que ali Na imagem Não está Em negrito Mas o que A gente tem Que focar Lá no final Quando ele diz O estroncio 90 Pode se acumular Nos organismos Vivos E em cadeias Alimentares E depois ele diz Pode participar Na última linha Pode participar No equilíbrio Com o carbonato E substituir O cálcio Presta atenção na palavra Cálcio Em diversos Processos Biológicos Pergunta Ao entrar Numa cadeia alimentar Da qual o homem Faz parte Em qual tecido Do organismo Humano O estroncio 90 Será acumulado Predominantemente Então o que eu sugiro Para vocês Pegar uma questão Dessa É marcar Palavras principais Então ele está Falando lá Equilíbrio Em carbonato E substituir Cálcio Em diversos Processos Biológicos Então a pergunta É Em qual tecido Do organismo Humano O estroncio 90 Será acumulado Predominantemente Vamos lá Quem quiser já responder Questão A Cartilaginoso B Sanguíneo C Muscular D Nervoso E Ósseo Galera por enquanto Aqui está indo na E Gabriel Alessandro Beleza Então a resposta A letra É Correto Tecido Ósseo Faz parte Então o cálcio Faz parte do processo De formação Da matriz óssea Correto Então pensem só Associando a pergunta E a resposta O tamanho do enunciado Por isso que eu falo Que é importante Vocês marcar As partes principais Porque se você marca lá Equilíbrio Com carbonato Substituir cálcio Que é qual o tecido Que acumula Predominantemente O cálcio Você facilmente Consegue responder E visualizar Que seria a letra E Ósseo Está aí Todo mundo acertando Ah moleque Boa galera Isso aí Gabriel acho que já está respondido Alessandro Passei de ano Passou Galera que está aí Ouvindo a nossa live Avisa para os amigos Manda um zap Ó está rolando aqui Uma live do Enem Três professores Respondendo Tirando todas as dúvidas Destrinchando A prova do Enem Ih rapaz Estou ouvindo A filha do Tiago Conseguem ver Que mesmo tendo Uma prova do Enem Que o pessoal Do ensino médio Que faz Vocês que estão No ensino fundamental Vocês estão capazes De responder Às vezes tem uma dificuldade Maior sim Mas esse tipo de questão É uma questão Que quem passou pelo oitavo ano Por exemplo Consegue responder Essa questão Apesar de ser Do grande Você pega as partes Exatamente Aqui é capiúrge Rapaz Bia Bia errou Não tem problema Bia Quanto mais questões Como essa Você faz Mais você fica Cascuda Porque lá na frente Pode ser que apareça Uma questão parecida Às vezes até Com gabarito igual Com gabarito levemente Diferente Então você já passou Por ela Já foi apresentada Esse tipo de questão Já tem a estratégia Correta para desenvolver Então não tem problema Errar também É um bom resultado Aqui para a gente Gabriel Mandei né Mas ninguém Pedro Presente Quando vi calço Já achei que era Letra E Gabriel letra E Karina letra E Beleza galera Então todo mundo aí Sou um gênio Estou no nono E acertei E passou no oitavo Gabriel aí Está vendo Gabriel Passou aí no oitavo É isso aí Vamos então Para a próxima questão É a última Aqui da sequência Da Natália Depois a gente entra Com a sequência do Tiago Vamos lá Natália Na tela Questão 130 do Enem Prova Azul 2019 Show Vamos lá então Questão 130 Tópico Moléculas Células E tecidos Enunciado Uma cozinheira Colocou sal a mais No feijão Que estava cozinhando Para solucionar o problema Ela acrescentou Batatas cruas E sem tempero Dentro da panela Quando terminou De cozinhá-lo O feijão As batatas Estavam salgadas Porque absorveram Parte do caldo Com excesso de sal Finalmente Ela adicionou água Para completar O caldo Do feijão O sal O sal Foi absorvido Pelas batatas Por Então Vocês já devem ter visto Em algum momento Em casa A responsável de vocês Fazendo o feijão E falando assim Ah o feijão Ficou muito salgado Na hora de temperar Eu vou colocar batata Então Por que? Qual o objetivo? Então vamos lá Então a questão é O sal Foi absorvido Pelas batatas Por Letra A Osmose Por envolver apenas O transporte do solvente B Agocitose Porque o sal Transportado É uma substância Sólida C Exocitose Uma vez que o sal Foi transportado Da água Para a batata D Pinocitose Porque o sal Estava diluído Na água Quando foi transportado E é Difusão Porque o transporte Ocorreu a favor Do gradiente De concentração Alguns tópicos Aqui Que eu quero lembrar Para vocês Para vocês Não confundirem Que geralmente A confusão É entre Osmose E difusão Quando a gente Pensa A gente está falando Ali do feijão Então a gente vai ter O feijão Que está salgado Então nós temos O caldo do feijão Em que você tem A água Que é o solvente E o sal Que é o tumulto Ok A batata Ela absorveu o que? O sal Então o soluto Quando a gente tem O transporte De solvente A gente está falando De osmose Quando a gente fala De diferença De transporte De soluto Que no caso É o sal A gente está falando De difusão Então eu estou vendo Aí o pessoal Respondendo Bastante a letra A Então na verdade O sal Foi absorvido Pela batata Ou seja O sal Que estava no caldo Do feijão Foi para batata Por qual processo? Letra E Difusão Porque o transporte O que é que quer dizer isso? Então o sal Foi de onde estava Com uma maior concentração Que era no feijão Para onde estava Com uma menor concentração Que era batata Por isso que quando a gente Faz um feijão Bem salgado A gente coloca batata Porque aí o sal Sai do feijão E vai parar Batata E depois Fica um equilíbrio Tranquilo lá Do feijão Para a gente poder comer Ok? Então não confundir Osmose Com difusão Ok? Então o que ocorreu aqui Essa passagem do sal Que é o soluto Foi por difusão Ok galera Vamos lá Estou ajeitando Um refletorzinho aqui Para melhorar A visão Vamos lá Ver se tem alguma dúvida Aqui Ok Pode ser letra A O gabarito dessa foi Qual mesmo Natália? Letra E No início a galera Está colocando A Porque como eu falei A diferença entre os módulos De difusão Que é geralmente A confusão É Você está mexendo Em líquido Osmose Você está mexendo Em partícula Sempre de difusão Desde o começo Eu estava na E E tal Beleza galera Então vamos passar Para a próxima questão A Natália vai ficar aqui Agora ligada No nosso chat E a gente vai passar Quem não entendeu Ali dia a dia Com turma da Mônica É o 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 foi de onde estava mais concentrado para onde estava menos concentrado. Como a gente está falando da passagem de sal, que é o soluto, e não o solvente, que é a água, então é por difusão. Se eu estivesse falando da passagem de água líquida, solvente, seria por osmose. A difusão, a gente pode pensar, um exemplo que eu sempre dou, quando a gente está num ônibus cheio. Então, se você está lá no ônibus lotado, na hora do rush, e aí você quer sair do ônibus, você precisa fazer força para sair do ônibus, não, automaticamente você sai do ônibus. Então, você vai o quê? A favor do gradiente, ou seja, de onde tinham mais pessoas para onde não tinha ninguém, na rua. Entendeu? Então, isso é a favor do gradiente. Contra o gradiente, é quando você vai pegar um metrô, na hora do rush, você tem que entrar no vagão. Você está indo contra, ou seja, você está ali numa condição tranquila, sozinho, com poucas pessoas, e tem que empurrar aquela galera do vagão para poder entrar. Aí você está indo contra, o gradiente. Como a batata está normal, e o feijão está muito salgado, então você está indo a favor do gradiente, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. Isso aí. Acho que agora foi. Então, galera, vamos lá, então a gente vai para as questões do professor Thiago Savignon. Deixou abrir ele aqui. Então, vamos lá, Thiago. Está aberto aqui você, questão 97. 97. Fala, galera, tudo bom? Vamos lá. Tem que ter um delay aqui no YouTube. Espera aí, deixa eu... Você tem que tirar o áudio do YouTube e ficar só você. Não, eu já tirei o áudio do YouTube, eu só estou esperando aparecer a questão, porque está um delay grande para eu começar a ler quando a galera começa... Ah, entendi, entendi. Senão eu vou começar a ler e a galera não vai estar entendendo nada. Abriu. Para mim, que ainda não. Bizarro. É, mas pode ir, Thiago, porque para ele já está, entendeu? Então, tá, agora foi. Então, vamos lá. Essa questão, ela fala muito de ecologia, então vamos lá. É a questão 97. As cutias são pequenos roedores das zonas tropicais. Elas transportam pela boca as sementes que caem das árvores. mas, em vez de comê-las, eles enterram... O meu coisa está aparecendo na frente, né? Espera aí. O que está aparecendo? O vídeo? Abra o seu powerpoint. Não, ele vai se ajeitar. Ele vai se ajeitar. Não, beleza. Então, em vez de comê-las, eles enterram em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas quando não há frutos maduros disponíveis. cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, é um conteúdo lá do Ciência Hoje. Ciência Hoje é bastante utilizado como fonte para questões. Aí, ele diz o seguinte. Essa ladroagem, ela está associada à relação de que tipo? Então, ele está falando de relações ecológicas aí. Então, pensa bem. O que que uma cutia, quando ela rouba a semente da outra, o que que ela está fazendo basicamente? Ela está se dando bem porque ela vai ter a semente dela e a cutia que perdeu aquela semente vai ficar sem nutriente, enfim, para quando ela estiver com fome. Então, você tem as alternativas aí que ele dá para você, né? Então, letra A, sinfilia. Letra B, predatismo. Letra C, parasitismo. Letra D, competição. Ou letra E, comensalismo. Então, o que que a galera acha aí que seria? É, estamos aí entre D. O pessoal está indo mais na D aí, Tiago. É, o pessoal está indo na D. Então, é isso. Elas estão basicamente... Imagina que ela não estivesse enterrando nada. Imagina que uma estivesse brigando para comer o fruto ou a semente que estava na árvore ainda. Elas estão competindo pelo mesmo nutriente. Uma não está nem parasitando a outra, uma não está predando a outra. As cutias são roedores, elas não são carnívoras. Elas não estão se aproveitando de uma da outra, elas estão competindo pelo mesmo alimento. Então, a resposta certa ali seria a letra D mesmo. A maioria... Alguns aí foram em E, no comensalismo. Algumas colocaram comensalismo, né? Então, comensalismo não faz sentido porque uma... No comensalismo, um organismo, ele está se beneficiando do outro e o outro não está sendo prejudicado. Mas, nesse caso, a cutia que perdeu a semente está sendo prejudicada, né? Então, é uma relação que uma é positiva, para uma a relação é positiva, para o outro ela é negativa. Beleza? Então, por isso, não pode ter a letra E. A resposta certa é D de dado. Competição por alimento. Beleza. Você pode explicar rapidinho, Tiago, o que é sinfilia? Pergunta da Bia. Sinfilia? Cara, não sei. Aí, eu não sei. Não sei a definição de sinfilia. Não é uma relação ecológica que a gente trabalha normalmente. Estou perguntando o que é comensalismo, para explicar normalmente. A sinfilia também chamava de esclavagismo, Tiago. É uma relação um ser vivo se aproveita das atividades, do trabalho, dos produtos produzidos por outro ser vivo. É, aí tem do... É, é mensalismo também, né? É, esclavagismo o sinônimo. Esclavagismo, esclavagismo. Isso, a mensalismo já é outra coisa. A mensalismo seria aquela relação que não há relação, né? Não, não, não é nada disso, não. A mensalismo é quando você combate a outra espécie, né? Tipo o eucalipto, tipo o caso do eucalipto. Isso. É. Ok, acho que foi respondido aí, a galera que estava perguntando. Se o professor não sabe porque eu devo saber. Não, a gente às vezes esquece. Acontece. É, cara, não dá para saber tudo. É, é. Beleza? Tem que saber tudo a todo momento, gente. É. Relate. Mas acho que ficou claro aí para a galera, né? Uma questão de ecologia, atenção galera, ecologia é um dos tópicos, um dos cinco tópicos que mais caem no Enem, na história, ok? Então, ecologia é muito, muito, muito importante de se estudar, ok? Então, vamos lá. Acho que a gente pode ir para a próxima. Vamos lá. Vamos para a questão número 99, galera. Está na tela, Thiago. Então, vamos lá. Não sei se aparece. Questão 39. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, que é um polissacarídeo, um açúcar, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, como a frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, que são compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Então, ele vai perguntar o seguinte, esse resíduo todo, esse polissacarídeo, que é a pectina, frutose, sacarose e galactose e os alcaloides, como que esses resíduos contribuem para a fertilidade do solo? Então, não é uma pergunta, de fato, é uma continuação. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo? Pois. Então, letra A, possibilita reciclagem de carbono e nitrogênio. Então, ele dá uma dica na questão, porque ele fala em resíduos alcaloides que são compostos aminados. Então, você tem uma função química chamada de amina e que essa função, ela tem nitrogênio. Essa função química, ela tem nitrogênio. E nitrogênio é fundamental para todo o serviço. Então, a letra A está muito boa. Vamos ver se não tem nenhuma melhor que possa ser a resposta. Enfim, reciclagem de carbono, todo composto como açúcar, ele vai ter carbono. Promove deslocamento do alumínio, que é tóxico. Cara, não tem absolutamente nada na questão que fale sobre nada tóxico. Nenhum metal, nada. Então, não faz nem sentido essa. Melhora, letra C, melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. O que tem a ver um açúcar, um polisacarídeo com melhorar a compactação do solo? Não faz nem sentido essa também. Letra D, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Essa poderia dar uma dúvida, porque você está mexendo com o pH. O pH é uma escala que mede acidez. Então, só que a escala do pH, a gente vai ver, para quem já está no ensino médio, já viu isso na química, o pH é uma escala logarítmica que é, ela é invertida. Então, se você tem um pH baixo, o valor numérico do pH é baixo, que o pH vai de 0 a 14. Então, você tem um pH baixo abaixo de 7, ele é um pH muito ácido, você tem um pH alto, o valor numérico é alto, você tem um pH muito básico. Então, elevar o pH significa tornar o pH mais alto, um pH mais básico, em função da degradação dos componentes do resíduo. E aí é uma dica, toda e qualquer atividade metabólica de um ser vivo, ele abaixa o pH, ou seja, ele torna o meio mais ácido. Toda e qualquer atividade de ser vivo, ele faz o pH ficar mais baixo. Então, não poderia ser a letra D. E a letra E apresenta efeitos desinibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Na verdade, ele não fala em cafeína presente no resíduo, ele fala de compostos alcalóides que não foram extraídos no processo, mas ele não fala em cafeína que não foi extraído. Então, também não seria a letra E. Então, a gente fica com a letra A aí no processo. Beleza? Beleza, galera? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida da galera. Um dos meus amigos disse que não entra nem a pau em aula de biologia de ENEM. É. O logaritmo não é matéria de português. Beleza, galera. A galera estava acertando falando aí letra A, a maioria. É. Voto D. Beleza, beleza. Então, vamos passar aí para a próxima questão. Questão número 110. Vamos lá, Tiago, na tela. Então, deixa eu pegar a questão 110 aqui. A questão 110 já é a questão de genética. Já é a questão mais... Já muda de área, né? É. É mais terceiro ano no nosso caso do CAP, né? Essa matéria a gente não vê basicamente no ensino fundamental. É só no ensino médio, tá? Letra... Bom, vamos lá. Questão 110. Conforme nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se, separam-se independentemente uns dos outros para a prole. Um livro aí de genética. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Então, a gente tem uma série de conhecimentos, esse é o tipo de questão que você tem que ter, uma série de conhecimentos sobre estrutura dos cromossomos, o encadeamento dos genes dentro dos cromossomos para conseguir entender esse tipo de questão. Então, vamos lá. Letra A. Vamos ler as questões, as alternativas. Letra A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Então, aqui não é uma questão de que um gene está dominando ou não com o outro. é uma questão que ocorre lá na meiose, na verdade. O que ele está falando é lá na questão, a questão sempre dá dicas, tá, galera? Então, quando ele está falando que os pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole, você está falando aqui do momento na meiose lá na formação dos gametas. Então, você tem uma dica aí na questão. Não é uma questão de genética pura. Na verdade, é muito mais uma questão de meiose, tá? E aí, a gente vai ver isso no CAP, por exemplo, no segundo ano. Letra B, os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Letra C, as alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Letra D, os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. E letra E, o cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Então, a meiose aparece aí na questão. O que a galera... Deixa eu voltar aqui para o YouTube. O que a galera está... O pessoal está indo, Tiago. Letra D, letra E... E aí, vou dar um tempo para vocês pensarem. O que vocês acham? Então, você está falando da separação dos cromossomos, o cromossomo 1 do papai, o cromossomo seu pai, vença no seu pai. Tinha o cromossomo 1 dele e o cromossomo 1 pareamento com ele. Cada cromossomo desse vai para um um cromotozoide diferente. Então, essa separação desses cromossomos, como que ela vai ocorrer? se você pensar no cromossomo como um fio longo, tá? Então, estou mostrando aqui um fio longo, tá? E esse fio, ele tem os cromossomos alinhados dentro desse cromossomo. Um cromossomo que está aqui e outro que está aqui, está longe, eles podem ser trocados durante a permutação. Então, você tem esse cromossomo, esse gene, e um cromossomo ele pode passar para o outro cromossomo homólogo dele. Mas um gene que está pertinho um do outro, eles vão tender a ser sempre segregados juntos, sempre separados juntos, tá? Isso explica uma boa parte de variabilidade que a gente tem de algumas características que sempre acontecem juntas, tá? Então, letra D seria a resposta correta, né? Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Então, a segregação independente, ela é independente para genes que estão a uma certa distância relativa dentro do cromossomo. Por um acaso, por um acaso, quando o Mendel estudou isso lá em 1860, por aí, ele pegou características, todas as características que ele pegou, segregavam independentemente de começo, no começo do trabalho dele. Então, foi uma sorte do que ele pegou. Beleza? Então, letra D seria a resposta certa. Questão 110, letra D. Beleza? Beleza, galera? Deixa eu ver aqui. eu acertei, mas não entendi. Mais parte, mais parte. Mas você ainda vai estudar isso, né? É, nesse caso aí, Mário, a gente está realmente falando de uma questão que é a matéria do terceiro ano. Então, a gente teria que voltar a explicar a lei de Mendel e tal. Esse terceiro ano para vocês. não é o nosso foco. Realmente, uma coisa bem específica do Enem, a parte de genética e é uma dos top 5, top 5 conteúdos que mais caem no Enem. Então, a gente tem que esperar um pouquinho aí para chegar a época. Vamos para a próxima, Tiago? Vamos, vamos embora. Vamos lá, Tiago. Na tela, questão número 114. Questão 114. Essa questão é bem legal. É, deixa eu só. Então, uma questão de vírus, tá? Na família retroviride encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos. Preste atenção que essa questão dá muitas dicas durante a questão, tá, galera? Presta atenção. Então, diversos vírus que infectam aves e mamíferos sendo caracterizados pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios vírus ou vetores ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. E aí, ele vai perguntar que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais. Então, ele deu várias dicas disso na própria questão. Ele fala melhoria dos métodos de controle dos vetores desse vírus. Cara, ele acabou de falar na quinta, quarta, quinta linha que alguns desses retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros ou vetores. Então, letra A, a própria questão te deu a resposta que não pode ser ela. letra B, fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Cara, soro, ele é muito utilizado para venenos. Então, no soro, você injeta um veneno, normalmente, num animal que tem um porte muito grande, como o cavalo, você injeta pequenas quantidades, o cavalo produz anticorpos e você tira esse soro, uma chamada de soros hiperimunes e esse soro é distribuído contra, aí você pode fazer para escorpião, para cobra, enfim, tá? Então, não é esse caso. Então, a gente está pensando em fazer isso, por exemplo, para a COVID agora, se o paciente produziu anticorpos contra a COVID, a COVID-19, você pode pegar o soro desse paciente e aplicar num outro paciente que ele, enfim, em teoria, ele vai melhorar. Então, não é letra B. Letra C, investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Cara, mas a pergunta dele é, qual, isso é legal? A questão, ela, essa alternativa, ela é verdadeira, mas ela não é correta. Porque ele está perguntando qual os avanços tecnológicos contribuem para o tratamento das infecções e o uso de equipamento de proteção é para não se contaminar. letra D, produção de vacinas que evitam a infecção das células dos pedeiros, por isso é óbvio, e aí vamos só excluir a letra E, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Isso não é, não seria essa a resposta, porque a pessoa já se infectou e você quer tentar diminuir essa infecção, tá? Então, teria a letra D de dado, produção de vacinas que evitam a infecção. Ou eu falei besteira, quem discorda de mim? Galera aí, ficou entre a D e a E, bem equilibrado. Ah? Quem? Quem discorda de mim? Alguém discorda de mim? Acertei de todo modo. Então, vamos lá, galera, presta atenção. Olha só, quais avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Olha como a questão ela te dá. A letra D, eu falei com uma propriedade aqui, que a letra D era a resposta. A letra D, ela não trata a infecção. tá bom? A resposta é a letra E. Pegadinha com vocês. Pegadinha do malandro. Beleza? É. A letra D também é verdadeira. A gente tem que investir em vacina, mas a vacina evita a infecção. É a mesma justificativa do porquê eu não coloquei a letra C. Beleza? Então a resposta é a letra E. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução do vírus. O cara se infectou e ele está tratando a infecção. Beleza? Não vou discordar de um professor formado em biologia. Olha, eu conheço muito biólogo que eu discordo assim, veementemente. Eu também conheço muito biólogo que eu discordo, cara. Relaxa, gente. É, é para discordar mesmo. Aqui é para a gente dissecar a questão. É para você ver o que eu quis brincar com isso. Fui sapeado. Não, olha só. Por que eu estou colocando eu fiz essa brincadeira? Porque muitas vezes em uma questão as alternativas podem ser verdadeiras, elas podem estar dizendo coisas que são verdade e elas não respondem à pergunta. Então você tem que prestar atenção no comando da pergunta. Por isso que eu fiz essa brincadeira. O comando da pergunta é que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções. Então você tem que focar na palavra tratamento. Se é tratamento quer dizer que a pessoa se infectou. Beleza? Então por isso que eu fiz essa pegadinha. Tanto a letra C quanto a letra D elas falam coisas que são verdades, mas não respondem à pergunta. Beleza? Isso aí. Beleza, galera? Então vamos passar aqui para a próxima. Teve uma galera aqui que sacou a pegadinha aqui do Tiago. A gente então vai para... Agora são as minhas. Vamos lá, galera. Aê! Vamos lá, estou botando aqui na tela. Nessa primeira questão eu vou primeiro ler, não vou botar a minha cara aqui na frente não, porque é uma questão que está deitada aqui na formatação do Enem. Então vamos lá, galera. Questão 96, prova azul Enem 2019, segunda aplicação. No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. E aí ele vai te dar uma tabelinha quando você tem tabela ou gráfico. Agradece a Deus porque 99% dos casos a resposta está lá. Muitas vezes você nem precisa do conteúdo em si. Basta você saber ler o gráfico, saber ler a tabela. Então é uma questão positiva para a gente embora muita gente fuja de tabelas e gráficos. E aí ele pergunta, na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Vamos lá, a gente tem a estratégia 1. Cada uma está falando de hábita, potencial biótico, duração de vida, descendentes e tamanho populacional. Hábita, ele está falando se o hábita é instável, é imprevisível ou é estável e previsível. O que é um hábita instável, imprevisível? É um hábita que tudo pode acontecer. É um hábita que eu não estou naquele clima, ou seja, é um hábita em que eu tenho, por exemplo, chuvas frequentes, eu tenho inundações frequentes, enfim, está tudo instável ainda ali. O que vai ser o potencial biótico, pessoal? Atenção para essa definição. O potencial biótico é a capacidade máxima de reprodução de uma espécie biológica e isso tem a ver com fatores como duração do ciclo de vida da espécie. O que é o ciclo de vida? é tudo o que ela tem que passar a cada fase para ela se reproduzir. E também o tamanho da prole dela. Vai gerar muitos filhotes, poucos filhotes, ou muitas larvas, poucas larvas. Então, a gente está lidando com o número de filhotes gerados. A duração da vida é se o bicho, aquele organismo ali, na verdade, bicho, planta, vai ter uma duração curta ou vai ter uma reprodução precoce, uma reprodução muito rápida. Rapidamente ele entra numa fase reprodutiva, viável. Descendentes são muitos ou com tamanho corporal pequeno e tamanho populacional que pode ser variável ou constante. Bom, pessoal, o seguinte, o macete para desenvolver, para resolver essa questão é notar o detalhe que ele te deu. eu vou reintroduzir uma espécie. Significa que aquela espécie em algum momento já esteve naquele lugar e foi retirada ou extinta, dizimada, qualquer coisa. E eu quero reintroduzir para recuperar a área. Então, por exemplo, eu tenho uma área que foi devastada, por exemplo, uma madeireira e aí eu quero recuperar essa área. Então, eu vou plantar o mais próximo possível das plantas que tinham lá antigamente, vou introduzir o mais próximo possível de animais que tinham lá antigamente. Não adianta eu chegar numa área que está devastada, eu quero recuperar. Nessa área tinha pinheiros e eu começo a plantar amendoeira, jaqueira, começo a plantar bananeira. Eu não estou recuperando, na verdade, eu estou mudando totalmente as características daquele lugar. Então, a pergunta dele é, na recuperação de uma área desmatada, eu tenho que reintroduzir primeiramente as espécies que adotam um determinado tipo de estratégia. a estratégia, na verdade, aqui para começar, ela tem que ser a primeira estratégia. A primeira estratégia, que é da primeira coluna, ela denota que a espécie, ela está fora de uma comunidade clímax, ou seja, ela não está numa zona de conforto, ela está numa área instável, imprevisível, bem onde eu preciso recuperar. Ela está numa área em que o tamanho populacional dessa espécie pode ser variável, então eu tenho que para começar arriscar as possibilidades da estratégia 2. Sobramos então a letra, com a letra A e a letra C. E aí, vamos lá, vamos para as eliminações. Na letra A, eu digo que é a estratégia 1 porque essas espécies produzem descendentes pequenos. Isso não tem nada a ver com qual é a espécie mais adequada para fazer a introdução, se o bicho é pequeno ou grande, não é isso que vai determinar. Na verdade, o que vai determinar? Eu estou numa área que precisa ser recuperada, então eu tenho que ter algum animal, alguma planta, enfim, uma espécie que eu estou trabalhando que tenha um potencial biótico elevado. O que é isso? Chamo a atenção de vocês lá para a definição que eu dei no início do que é o potencial biótico. Então a capacidade de reprodução de uma espécie biológica determinada por fatores de duração de ciclo de vida e tamanho da prole. Então eu tenho que ter a espécie ideal que vai se reproduzir na velocidade ideal e vai ter o tamanho, vai ter o número de descendentes mais ideal possível. Ou seja, é a coluna de estratégia em que está tudo estável, está tudo uma porcaria, mas eu tenho aquela espécie que está mais apta a recolonizar aquela área de uma maneira mais rápida. Ok? Então vamos ver aqui se a gente tem alguma dúvida no momento. Deixa eu abrir aqui meu YouTube de novo. Como geral está na C? Eu estou na C com você. É isso aí. Letra C. Essa aí era mais facilzinha. Essa era tranquilinha. Então vamos lá. Vou partir para a próxima então. Não estou vendo mais nenhuma dúvida. Se tiver alguém me ressalta aí. Vamos lá. Questão número 100 da prova azul. Agora. Vamos lá. Espera aí. Agora eu vou botar aqui eu no cantinho para vocês me verem. Maravilha. Deixa eu jogar uma luz aqui para mim que está escuro isso aqui. Olofote. Vamos lá galera. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora garantindo ao consumidor que além dele ser um alimento isento de agrotóxicos também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais o controle de insetos é manejado por meio de quê? Como é que eu controlo praga? Como é que eu controlo inseto na minha produção? Vamos lá. Já para eliminar as possibilidades absurdas. Prática de adubação verde. Isso aqui é para o cara que está normalmente em dúvida entre duas coisas e uma questão conceitual ele pode parar e falar assim caramba eu não lembro o que é adubação verde. Porque na cabeça dele provavelmente ele está pensando o quê? Olha eu posso usar por exemplo que é a opção aqui da gente predadores naturais. Eu jogo por exemplo um passarinho ou algum bicho lá que vai comer o meu inseto e eu vou salvar a minha planta. Mas ele olha e fala adubação verde carácolis. conceitualmente então o que é adubação verde é você fazer uma rotação de culturas é você de vez em quando introduzir uma leguminosa no seu solo porque se você planta não leguminosas na área do seu solo aquelas não leguminosas vão sugar todo o nitrogênio que tem no solo. A leguminosa devolve o nitrogênio para o solo como? Através de uma associação entre as raízes da leguminosa e as risóbium. As risóbium então elas são bactérias que estão até aqui na letra E que a gente está vendo as risóbium são bactérias que fixam o nitrogênio e devolvem o nitrogênio para o solo. Então numa só tacada a gente vê que a prática da adubação verde e o uso de sementes com risóbio está mais ou menos associado. A gente está falando de práticas para rodar o nitrogênio do solo. Bem que na verdade aqui a gente está falando que a semente foi inoculada com isóbulo. Então não tem nada a ver. Emprego da compostagem eu não preciso compostar nada para controlar inseto. Então essa aqui não tinha nada a ver também. Controlar irrigação eu molhar o solo controlar irrigação da melhor maneira não tem nada a ver com eu controlar quantos insetos estão ali em cima dos meus alimentos vegetais. Então essa era bem fácil bem simples aquela do não vou zerar o Enem então era utilização de predadores naturais letra D de dado. Tem alguém aí? vota na letra C controle de irrigação do solo não nada a ver não é a água que vai determinar se eu tenho inseto ali ou não. Controle biológico portanto eu usar algum animal da minha cadeia alimentar para controlar outro animal que está em excesso está me dando algum prejuízo. Não é letra C não. Oi? O Henrique está perguntando mas se tem predadores eles não viram tipo uma nova praga? Por que o predador não vai virar uma nova praga? Bom Henrique pode o predador pode virar uma nova praga como já aconteceu em várias partes do mundo você ficar introduzindo bicho de qualquer jeito para controlar outro bicho então por exemplo quando você tem sei lá excesso de coelhos na Austrália por exemplo é um pouco em função disso introdução de se eu não me engano é de coelhos posso estar enganado com relação ao exemplo da Austrália foi coelho não Thiago? Alguém sabe aí? Thiago, Natália? Cara, primeiro foi uma espécie de cara, na Austrália tudo é praga então teve uma espécie de inseto que começou a comer plantação aí colocaram o sapo para comer o inseto aí o sapo virou virou praga aí colocaram uma cobra para comer o sapo aí a cobra virou praga cara e aí você desequilibra tudo ele é uma das fragas que tem lá então isso aí na prática pode vir assim você quando vai introduzir uma espécie para controlar a outra você tem que tomar muito cuidado por isso você tem que fazer um estudo de impacto ambiental que gera um relatório de impacto ambiental nada pode ser introduzido do nada na natureza tem gente aí por exemplo aqui no Rio de Janeiro no Alto da Boa Vista que está de saco cheio do seu jabutizinho em casa e larga lá em cima e aí está errado você está introduzindo uma espécie que pode gerar um desequilíbrio além do desconforto para o bicho que não merece coitado isso é tráfico de animais então mas para a nossa resolução da questão era só até aí que ela pedia mesmo deixa eu ver aqui mais alguma dúvida Beatriz perguntou o que é um risóbio risóbio é um gênero de bactéria Beatriz esse gênero de bactérias ele fixa nitrogênio nas raízes da leguminosa e aí isso devolve o nitrogênio para o solo ok na China na época do mal aconteceu isso com os pardais não sei estou por fora deve ter acontecido então vamos lá próxima galera Nathan perguntando se você vai dar aula com o primeiro ano esse ano sim esse ano é uma coisa muito relativa mas tudo bem entendi a pergunta um A um B um C e um D estou dando aí seres vivos nos encontraremos não lembro nem mais com quem que eu estou dividindo o primeiro ano se é o Thiago se é a Bárbara não Gamon Bárbara é isso então Gamon e Bárbara e o Leandro 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 eu não estou no primeiro ano não vamos lá galera questão número 107 a gente está quase chegando aqui no fim da nossa live galera que ainda está assistindo aí não esquece de curtir o canal dar uma moral aí para a gente continuar fazendo essas lives para vocês ajudando vocês curte aperta o sininho lá para assinar e avisa para a galera que a gente está fazendo essas lives aí durante a semana eu vou liberar nas mídias aí os próximos temas de lives toda segunda quarta e sexta às quatro horas da tarde com a gente questão número 107 na piscicultura costuma-se usar larvas de artêmia que é um crustáceozinho para alimentar larvas de peixes os ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e sob condições ótimas de temperatura luz e oxigênio elas recodem liberam suas larvas também conhecidas como náuplios para recolher os náuplios coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo então estão lá essas artêmias você bota lá a lâmpadazinha branca as artêmias vão atrás da luz esse comportamento das artêmias é chamado de tem vários tropismos aí escrito o que é o tropismo? tropos no sentido de crescer andar em direção a esse aqui é o sentido da coisa e a gente tem geofoto hidrotermo e químio esses termos são muito comuns quando a gente fala de botânica fototropismo positivo o vegetal está indo em direção à luz fototropismo negativo eu estou indo contra a luz geotropismo positivo eu estou indo positivamente a favor por exemplo do solo no caso da raiz geotropismo negativo eu estou indo contra o sentido do solo e por aí vai se eu estou falando de luz se eu estou falando de andar então qual é o prefixo que nos ajuda que fala de luz? o foto fototropismo positivo eu vou em direção àquela luz mais uma daquelas questões aí que tipo pelo amor de Deus candidato não zera não que essa é bem fácil quimiotropismo então tem a ver com agentes químicos na água por exemplo termotropismo tem a ver com a temperatura hidrotropismo tem a ver com a água foto luz gel em relação ao solo acho que essa aí ninguém vai ter dúvida galera indo na C indo na D C não hidrotropismo vem de água D também não não está indo em direção a temperatura de nada é lâmpada branca fluorescente lâmpada fria ok ver se tem alguma dúvida aqui tropismo é o que mesmo é você ir em direção a alguma coisa é crescer em direção a caminhar em direção a então se eu falo de fototropismo as artêmeas esses bichinhos aí estão indo em direção à lâmpada que eu estou botando estão lá nadando em direção à lâmpada fototropismo estou caminhando em direção à luz positivamente na direção se fosse fototropismo negativo eu iria opa a luz está aqui eu vou embora vou fugir dela ok assim como ocorre com as plantas exatamente então tem a ver com isso aí tem a ver com as plantas também a gente normalmente vê esses termos em botânica ok então a gente vai para a nossa última questão para encerrar nossa live galera questão número 133 prova azul do Enem 2019 segunda aplicação o The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão o rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia ou seja tecnologia microscópica pequena filtração de membrana e biologia celular esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência o dispositivo criado promoverá diretamente a hemodiálise é um termo muito particular e muito comum quando a gente está falando sobre sistema excretor o nosso rim é o nosso aparelho de hemodiálise natural o que é a hemodiálise é você filtrar todas as impurezas que estão no sangue e deixar aquele sangue livre de toxinas na gente temos dois rins como é o que a gente está limpando ali a gente está limpando o sangue e fazendo o que no lugar pessoal é ureia né então o nosso composto nitrogenado que a gente bota para fora que a gente tira os excretas é na forma de ureia a gente tem três tipos de excretas ácido úrico ureia e amônia a amônia usa muita água então peixe por exemplo excreta amônia o ácido úrico usa quase nada de água então por exemplo é comum em aves por exemplo dentro dos ovos enquanto o embrião está se desenvolvendo ter ácido úrico porque não tem muita água disponível para excretar estou dentro de um ovo e a ureia é o meio termo a ureia é o nosso caso por exemplo nós excretamos ureia essa era fácil mas vamos falar das outras questões que a gente tem aqui excreção de lipídio lipídio é gordura ninguém bota gordura para fora no xixi ninguém está limpando gordura do sangue síntese de vasopressina a vasopressina também é conhecida como ADH ou hormônio antidiurético tá então pessoal a hemodiálise não leva você a produzir hormônio antidiurético não tem nada a ver uma coisa com a outra transformação de amônia não a gente não está transformando amônia na hemodiálise naquele aparelho que você está conectado ali fabricação de aldosterona aldosterona para quem não lembra é um hormônio que é feito lá nas glândulas supra-renais ou seja os glândulas que estão supra-renais acima do seu rim aqui na cabeça na parte de cima do rim atua inclusive esse hormônio nos rins e a aldosterona atua no balanço no equilíbrio de eletrólitos no seu sangue então isso aí vai atuar no sistema de filtração dos seus rins para você pegar eletrólitos e passar para dentro ou para fora do seu organismo isso vai ajudar aonde? lá na questão da Natália que ela falou lá no início no processo de osmose de solvente de água e de difusão de materiais que eu quero manter ou que eu quero jogar fora dos meus rins ok? deixa eu ver aqui se isso vai no Enem poxa é mais fácil que a prova de matemática depende Gabriel tudo é treino se você está bem treinado você acha fácil e se você treinou bastante você tem tempo para estudar aquilo que você está com mais dificuldade por exemplo no seu caso você está falando que é matemática você consegue investir um tempo maior em matemática mas o que é a uréia mesmo? a uréia é um dos excretos já falei oi? fala Natália então o que você falou é que não existe inscrição de liquide pelo urino então na verdade se num exame você detectar a diferença de liquide assim como a gente sempre fala de açúcar é porque algum problema está acontecendo em relação ao processo de filtração é isso exatamente assim como se você detecta por exemplo açúcar pode ter mas se tiver está errado isso isso aí isso aí e aí você se tiver açúcar se tiver gordura se você tiver proteínas misturadas opa tem algum problema aí fácil faz mais assim legal Mário ah tá o Tiago respondendo então meus queridos em até menos de uma hora nós completamos aqui a nossa live agradecemos muitíssimo por todo mundo que passou por aqui a gente já teve um pico hoje de 40 valeu galera que ficou aí firme e forte a gente vai deixar a gente vai deixar aqui um tempinho essa live gravada se infinita mas isso acontece vai marcar a minha vida só que não Karina até que hoje não vi nada muito difícil tem alguma dúvida que ficou lá pra trás alguma questão é obrigada pela aula profs valeu dico pra vocês galera o seguinte assim quando for estudar hoje em dia tem muita facilidade pra você ir no site das universidades e baixar as provas de vestibular você tem o Unicamp você tem o Enem você tem todas as provas de Enem você tem as provas da UERJ o que a gente tem que lembrar é que no vestibular se assume que o aluno já passou por todo o ensino médio então algumas questões de vestibular elas englobam matérias que tem uma partezinha da matéria do primeiro ano uma partezinha do segundo ou do terceiro tem questão que é muito específica de um ano só então assim de qualquer maneira eu acho que vale a pena pegar as provas e tentar separar essas provas tentar olhar quais são as questões daquele tópico que eu estou estudando eu estou estudando mitose e meiose pega as questões de vestibular da Unicamp do Enem da UERJ questões antigas o que o pessoal já cobrou disso e assim você vai matando aquilo que o pessoal já cobrou uma coisa importante uma informação importante todas as questões de vestibular elas tem que ser inéditas elas não podem ser cópias o vestibular assim como o Enem é um processo público então ele tem que ser inédito e isso dá muito trabalho de fazer então acho que vale a pena baixar essas provas e aí não só para a biologia para a física também para a química enfim para a área que você estiver fazendo vale a pena você tentar pegar as provas e ver o que o pessoal está cobrando quer dizer o que o pessoal já cobrou beleza valeu Mário aqui não sei nem como agradecer a aula foi muito boa ajudou muito a manter a matéria em dia os senhores são professores bem dedicados e agradeço mesmo pela aula me ajudou muito valeu abração prof obrigado a vocês que estão aqui porque a presença de vocês aqui que faz a gente fazer essas lives imagina a live não ter ninguém não ia ter live é não ia ter live a live é assim me perguntaram que chamaram pessoas de fora o objetivo é esse também chamar outras pessoas de fora não só do CAP e as lives do professor Neide cada semana tem um assunto diferente cada dia e é segunda quarta e sexta às quatro horas da tarde isso aí quando vai ser a próxima a próxima é quarta-feira a gente vai liberando os temas das lives tá pessoal pela semana o Erd tá ajudando a gente a divulgar vocês ajudam a gente a divulgar então assim bateu quatro horas da tarde segunda, quarta e sexta dá um pulo aqui no canal prof. Neymelo e vê que live que tá rolando se você não recebeu nenhuma atualização do que vai ser normalmente a gente libera antes tá ok e avisa pra galera quanto mais curtida a gente tem no canal quanto mais gente comentando aqui no chat mais live a gente tem durante a quarentena a gente mantém a cabeça funcionando estudando alguma coisa olha que maravilhoso você pode estar perguntando por que eu não vou pro site do Descomplica por que eu não vou pro site do Professor Horda não sei o que lá você pode ir dou maior força acho que são sites maravilhosos youtubers maravilhosos mas eles não tem três professores do Colégio de Aplicação da UERD ao vivo e a cores pra tirar todas as suas dúvidas em loco ah pense nisso quando você vier aqui pra live amiguinho melhor que Harvard muito obrigado Mário vou chamar o Jubilu chama ele aí pra vender alguma coisinha então valeu Alessandro sempre polêmico galera obrigado aí temos 22 agora a galera tá saindo aí eu também vou ter que sair daqui a pouco quarta-feira as quatro horas da tarde aqui muito obrigado pessoal vou deixar essa live aqui gravada por um tempinho depois a gente vai acabar tirando não esquece de chamar a galerinha aí pra ajudar a gente no canal hein beleza curtam aperta o sininho aí valeu pessoal ah e olhem também as outras videoaulas que a gente tem aqui tá beleza galera valeu Natália valeu Thiago obrigado aí pessoal e a gente vai encerrando a nossa transmissão beijo pra todo mundo tchau pessoal tchau